São 2.500 vagas e entre as oportunidades de diversidade de cursos, nós temos recepcionista, porteiro, marketing digital e redes sociais. Mas quem vai trazer mais detalhes para a gente é a presidente da Fundate, Edivaneide Lima. Seja bem-vinda, Edivaneide. Como eu disse, são diversas oportunidades e qualificação profissional, né? Exatamente. Como todos os meses, a Fundate oferece um leque de opções de cursos e oficinas, tanto online como presencial. E para esse mês de julho, a gente está oferecendo mais de 2.500 vagas, né? Hoje, dia 13, a gente está iniciando as matrículas para as inscrições para as oficinas e cursos online. Serão 15 oficinas online e dois cursos também online. Aí você já pode se inscrever e aí a gente, a partir de amanhã, dia 4, 4 e 5, a gente está fazendo as inscrições para todos os outros cursos, tanto os presenciais e as oficinas também presenciais. Agora, esse mês, a gente tem um diferencial. Para todo mundo que for participar de qualquer curso na Fundate, ele tem que fazer uma oficina preparatória, que é preparação para o mercado de trabalho. Por que isso? Porque a gente está primando no que o mercado está oferecendo em termos de empregabilidade, como também de empreendedorismo. Então, para você saber gerir o seu negócio, para você ver que o seu negócio vai prosperar, você precisa se preparar antes. Então, a Fundate está oferecendo como condição para você se inscrever em qualquer outro curso, você tem que fazer primeiro essa oficina de preparação para o mercado de trabalho. E quais são os cursos mais procurados? Olha, nós estamos oferecendo cursos presenciais, 15 cursos presenciais. Os mais procurados, marketing digital, telemarketing, porteiro, cuidador de idosos, recepcionista, operador de caixa, entre outros. Todos esses cursos e outros mais, vocês vão encontrar na nossa página todas as informações, porque é um leque muito grande de cursos. E aí você vai ver onde vai acontecer, como vai acontecer, as inscrições, o período. E a sua inscrição você vai efetivar. Mas qualquer outra informação você pode ter também através do telefone 3179-1331. Adivalente, a senhora falou das inscrições, né? O curso presencial precisa ir à sede da Fundate. Como é que funciona? Os cursos presenciais têm que ser mesmo as inscrições presenciais, que vão acontecer nas nossas unidades de qualificação profissional, que são em 7, no bairro Santa Maria, no 17 de março, no centro da juventude, que é no Augusto Franco, no Santos Dumont, na Coroa do Meio. Então você vai lá e faz o seu curso. Ou na sede da Fundate, no calçadão da Aranjeiras com João Pessoa. Você vai e efetiva o seu curso. E também estamos oferecendo cursos nas nossas associações parceiras, né? Que são aquelas associações nos bairros, em diversos bairros, que nos ajudam a dar capilaridade às nossas ações, aos nossos cursos. São cinco desta feita. E aí você também pode fazer sua inscrição lá mesmo, na própria associação de moradores ou na instituição de parceiras.